Pessoal, muito triste o que aconteceu com o Monarca e com o Flow Podcast ontem. Triste sobre vários pontos de vista. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Bianca Mano e mais um monte de gente, mas muita gente mesmo. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu ontem? O Flow Podcast recebeu o Kim Kataguiri e a Taba Tamaral para uma entrevista. Normal, como fizeram com vários outros convidados. Inclusive, eu estive lá pouco tempo atrás, no dia 27. Enfim, no meio da conversa, o Monarca soltou o seguinte comentário, tá? Aspas para o Monarca aqui. A direita radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Pois bem, essa frase deu muita repercussão, evidentemente. Muitas entidades, inclusive a Confederação Israelita do Brasil, o grupo Judeus pela Democracia e vários outros grupos se manifestaram contrários a isso. Houve uma repercussão muito grande e daí o tradicional cancelamento. Várias empresas, vários patrocinadores do Flow, cancelaram contratos com eles. Foi realmente uma situação complicada. Ali, não só isso, a Fergie, o Flow estava com um quadro novo lá, o Flow Sport Club, muito bacana para assistir os jogos do campeonato carioca, narrados pelo pessoal e comentados pelo grupo lá do Flow. A Fergie rompeu o contrato com o Flow para isso. Enfim, teve uma repercussão muito grande, negativa, isso daí. Imediatamente, o Monarque pediu desculpa, ele lançou um vídeo falando que estava um pouco bêbado, não sei o que lá, que pediu desculpa, se expressou mal na conversa e coisa e tal. Só que isso não resolve nunca esse tipo de coisa. Então, no final das contas, eles tiveram que tomar medidas muito mais drásticas para manter o programa funcionando e, basicamente, essa medida consistiu na expulsão do Monarque. O Monarque saiu do Flow. O Flow sempre foi criado pelo Igor e pelo Monarque e o Monarque vai sair, vai vender a parte dele do programa para o Igor e os outros sócios. Eles, hoje em dia, têm outros sócios também. Então, o fato é que ele foi desligado totalmente de lá. Eu imagino que isso tenha sido pressão dos patrocinadores para isso. Não só isso, apagaram o episódio lá com a Tabata e o Kim Kataguiri, e o Flow Podcast diretou outros 29 vídeos de entrevistas, ou seja, de outros podcasts, porque continham alguma coisa mais crítica lá. Felizmente, o meu está lá ainda. Que bom. Bom, e não foi só isso. A PGR, o governo, a justiça decidiu investigar ele por suposto apologia ao nazismo. Então, essa é a primeira análise que a gente vai fazer aqui. É sobre a questão vista do ponto de vista da legislação positivada brasileira. Monarque pode ser preso pelo que ele disse? Pois bem, existe sim na Lei 7716 o crime de apologia ao nazismo, que é o artigo primeiro, o parágrafo primeiro do artigo 20, que fala que em praticar, induzir ou incitar a discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa, mas o parágrafo primeiro diz, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz swastika ou gamada para fingir divulgação do nazismo. Tem uma pena um pouco maior. Reclusão de 2 a 5 anos. Enfim, é um crime você fazer apologia ao nazismo. A questão toda é, como muita gente está dizendo aqui, o que ele falou ali não foi uma apologia ao nazismo. Você fazer apologia ao nazismo, como diz a lei claramente, que é você falar coisas para divulgar o nazismo, para dizer que o nazismo é uma coisa boa, não foi isso que ele fez. Ele não estava de forma alguma dizendo que o nazismo é uma coisa boa. Ele fez uma frase em que ele falava, talvez ele tenha sido infeliz na construção da frase, mas o que ele falou aqui só se o comunista tem direito ao partido dele, o nazista teria também. Essa é a visão dele. E isso não cai nesse artigo aqui. Como até a CNN levantou aqui, os especialistas divergem sobre haver crime ou não na fala do monarca. A minha opinião desse negócio é que justamente a PGR vai investigar o cara por um tempo. Ele vai ter dor de cabeça com isso, vai ter que contratar advogado, vai ser complicado isso. Por mais que no final das contas não dê em nada. Provavelmente não vai dar em nada. A PGR vai investigar durante um período, porque isso é até para acalmar os ânimos, para dizer que, olha só, estamos investigando a coisa e tal, mas não tem crime aí no que ele falou pela legislação nacional. Do ponto de vista da ética libertária, eu não preciso nem falar para vocês. Do ponto de vista da ética libertária, o discurso, a fala é livre. Você tem o direito de falar qualquer coisa, inclusive besteiras, como foi o que ele falou. É lógico, falar esse tipo de coisa, você pode falar na ética libertária, você deve falar isso, é outra história e é justamente o que eu falo sobre a questão da estratégia da coisa. Mas ele errou vários pontos aí. Primeiro, colocar o comunismo na esquerda e o nazismo na direita. Vocês sabem, em minha opinião, ambos os regimes são melhor qualificados como regimes autoritários. Se você pegar o diagrama de Nolan, a esquerda é o progressismo, a direita é o conservadorismo e a questão dos libertários e autoritários é que está num outro eixo perpendicular ali. Então, no final das contas, comunismo e nazismo é basicamente a mesma coisa. Eu também acho errado o comunismo, está mais do que claro que o comunismo prega agredir a propriedade privada das pessoas. Então, é uma coisa errada de qualquer forma. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de falar? Sim, eu acho que todo mundo tem o direito de falar. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de criar partido com a sua ideologia? Olha, aí já é outra história. Porque criar partido já é uma coisa que pressupõe que as pessoas estão organizando para uma atividade específica. E se essa atividade é alguma coisa que ameaça a vida e a propriedade privada de outros, então, não. A ameaça é a agressão na ética libertária. Então, ou seja, o que o monarque quis falar ali não foi nada do outro mundo, não foi apologia ao nazismo de forma alguma. O que ele falou ali foi realmente algo infeliz. Ele tentou fazer uma defesa da liberdade de expressão, a coisa saiu errado. Agora, não tenha dúvida, tá? Esse entendimento errado do que foi dito não foi sem querer, tá? As pessoas não entenderam porque deu margem a coisa e tal. Lógico, isso ajudou no processo, mas não tenha dúvida que tá rolando uma estratégia muito forte para calar vozes na internet. Qualquer voz dissonante na internet, existe uma pressão muito grande da elite socialista brasileira, dos grandes veículos de comunicação, dos políticos para calar essa voz. Isso é um fenômeno que a gente tá vendo acontecer, não só aqui no Brasil, né? Você já reparou, eu já fiz várias comparações do monarque com o Joe Rogan e, curiosamente, nesse momento, ambos estão chegando no mesmo ponto, né? A campanha para o cancelamento do Joe Rogan lá nos Estados Unidos não teve tanto sucesso quanto a campanha para o cancelamento do monarque aqui. O monarque realmente escorregou numa casca de banana nessa história. O Joe Rogan conseguiu, ainda não acharam uma casca de banana tão forte, alguma coisa tão forte contra ele, mas não tenha dúvida que há um interesse muito grande de cancelar esses podcasts, porque simplesmente a mídia é aquele velho problema que a gente tá falando da informação descentralizada e distribuída. A mídia tradicional socialista estava acostumada a fazer a cabeça das pessoas, a ser a única fonte de informações e, com isso, conseguir realmente manipular as massas. Uma vez que ela perdeu isso, ela não consegue mais esse tipo de poder, eles têm uma reação muito forte, eles estão tentando calar as vozes da internet. Então, não tenha dúvida, esse pessoal do Twitter lá, que ficou falando de cancelar o cara e coisa e tal, eles sabem que o monarque não estava fazendo apologia. Eles não estão enganados nisso daí, eles criaram uma narrativa para dizer que ele estava fazendo isso. Quem acredita que ele estava fazendo isso é, tipicamente, o pessoal que ouviu de terceira vez, porque esse pessoal preparou a narrativa já mastigadinha para eles e eles ouviram isso daí e acreditaram que ele estava fazendo apologia ao nazismo. Enfim, foi um erro estratégico do monarque? Certamente foi. Tem gente dizendo que a Tabata Amaral ficou falando o tempo todo sobre nazismo, tentando colocar esse tema. Ou seja, pode ser que tenha realmente tentado induzir ele a falar sobre esse assunto, como ele está ali num ambiente informal e coisa e tal, bate-papo de botiquinha, aquele negócio, não tem grandes freios. Pode ser que ele tenha mesmo escorregado na casca de banana da Tabata Amaral. Se isso foi planejado ou não, eu não sei, mas o fato é que ele cometeu um erro, isso não tem dúvida alguma do ponto de vista estratégico. De novo, a ética libertária, todo mundo tem o direito de falar a besteira que quiser. Lógico, até porque é importante as pessoas falarem isso para você contra-argumentar, para você dizer que está errado. E é o que eu estou fazendo aqui, estou dizendo que o que o Bonarque falou está errado. E mais do que isso, é direito das empresas também romperem com ele? Lógico que é direito das empresas. A ética libertária entende que o contrato tem que ser voluntário. Se você não está, por qualquer motivo que seja, você não está mais satisfeito em fazer negócio com uma outra parte, você tem o direito de cancelar isso daí. Agora, é aquela situação que eu falei até lá no Flow Podcast que eu fui lá conversar com eles. Essa política do cancelamento que está acontecendo, dessa pressão toda do pessoal, é uma coisa meio nova que está gerando agora. Mas não tenha dúvida, o pessoal está querendo colocar isso como se fosse a pressão de um monte de gente para derrubar o Monarque, quando não é isso. Como eu falei para vocês, isso daí é um jogo de gente com poder. Investidores, pessoal que tem dinheiro, que entra nesse circuito e aí consegue fazer esse tipo de cancelamento, porque eles realmente conseguem doer a coisa. Eu não estou falando aqui de ética libertária. A ética libertária, eles têm o direito de cancelar. É lógico que têm o direito. Eu estou falando aqui do ponto de vista da estratégia econômica. E, no final das contas, como eu falei, o que acontece nesse caso é quem é cancelado, não tenha dúvida, sofre muito, é uma coisa dolorosa. Tanto o Flow Podcast quanto o Monarque vão sofrer agora um tempo, vai ser difícil para eles se recriarem, para eles voltarem à tona. Vão voltar com certeza, até eles têm capacidade, mas vai ser um desafio grande isso daí. Agora, do ponto de vista da ideia da esquerda de calar vozes dissonantes usando o cancelamento, isso é uma coisa que realmente não tem futuro. Por quê? Porque não é economicamente viável. É o que eu falo lá do Sleeping Giants. O pessoal, se as empresas começam a se posicionar cancelando muita gente, no final das contas, elas acabam perdendo o mercado. É uma coisa que o próprio mercado tende a ajustar, esse tipo de coisa. Ah, mas não tem consumidor nenhum defendendo o nazismo. É, se você entende por esse lado, de fato, a empresa não perdeu nada cancelando o Monarque. Agora, a questão toda é que tem muita gente que entende que o que ele fez ali não foi apologia ao nazismo, que o Monarque é só um cara batendo um papo de botiquim e que o pessoal gostava de ouvir o Monarque. Então, essas pessoas podem não gostar dessa reação da empresa. Isso pode gerar um problema para essas empresas se isso for adotado de forma muito ampla. Então, é o que eu falo, não há problema, não há risco para as ideias, por essa ideia de cancelamento. Cancelamento pode acontecer, é legítimo e coisa e tal, mas a tendência é que as empresas vão ter que achar o meio termo, porque ficar cancelando todo mundo por qualquer coisa dita pela pessoa é algo insustentável em termos de mercado. Essa é a minha visão sobre a coisa. Bom, enfim, o Monarque certamente vai ter alguma dificuldade para se reerguer, para voltar à tona. Eu espero que ele volte logo, mas eu tenho certeza que com a capacidade dele, o carisma dele, a capacidade de comunicação, ele vai rapidamente se reerguer por aí. Ele sabe que eu gosto muito do show dele. Se ele precisar de alguma coisa, estamos aí, a gente está à disposição. E o Flow Podcast também vai passar dificuldade, mas vai se reerguer também. Ele já tem uma quantidade de fãs enormes nessa história e muita gente... Ah, ficou muita gente revoltada? Principalmente as pessoas que já não conheciam o Flow, que já não tinham essa vivência lá dentro, foram as pessoas que se sentiram mais revoltadas. Quem realmente conhece o clima de bate-papo informal lá, não vai ficar chateado com isso, não tem porquê. É aquele negócio que todo mundo sabe, a mídia tradicional socialista, a elite socialista política do Brasil não vai morrer sem lutar, meu amigo. Isso daí é só o primeiro. Vão ter muitos outros cancelamentos também. Nem é o primeiro, né? Já teve tanta gente cancelada por aí. Ainda vem muita coisa por aí. Mas as ideias, não se matam ideias com censura. É o que eu sempre falo. Mesmo ideias ruins. Ideias ruins têm que ser expostas para que elas possam ser contra-argumentadas. Como diz o Mises, apenas ideias podem iluminar a escuridão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.